Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem, em busca do mesmo bem Em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando bem É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, eu estou aqui